Jastaramanguedo Taremenitara Opeca, Conitira e Kelowman Jatete, Jal Opeca, Conitira e Kelowman Jere, eu sou todo Ah, ah, ah Metrobui Muro rio, onde é no carro Taremenitara Metrobui Murea, asfate, pijá Taretu, devralem Penso de que irá Ah, que é la cama Ah, que é la cama Ah, que é la cama Murea, asfate, pijá Aica, mas aica Ah, ah, ah A ver, pastalés A ver, pastalés Lúxico, é chico A bella, cola, pijá Venha me diga O que me faz ni occupar Venha me diga O que está rodando Voeste older de mim Uma outra folha Eu não sei E...